Acho que os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao vigésimo colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day O vídeo de hoje galera está muito espetacular É aquela série mito ou verdade, o Jorge me mandou um e-mail, me passou uma dica aqui de um bug muito top Onde nós vamos fazer do nosso corpo um cofre de 60 espaços, 60 galera Vamos ver se é verdade, ele falou para mim colocar assim galera Coloquei, me equipar meu corpo todinho ali, mochila, botar a comida ali, botar uma espada ali, beleza galera? Ó, botar a espada ali E a gente precisa morrer, tá galera? A gente precisa morrer de fome ou de sede, tá? Nós estamos com 75 de vida, vai ser difícil morrer de fome ou de sede E aqui do lado, do lado aqui ó galera, tem que ter só roupa Não pode ser outras coisas, tem que ser roupa, tá beleza? Ali ó galera, tá 74 ali de vida ali Eu vou esperar zerar e vou continuar a gravação com vocês, beleza galera? Nós vamos fazer uma zoeira aqui, depois eu vou fazer uma gameplay Se for verdade galera Eu quero uma ajuda de vocês aí de 1500 likes Se for mito, 2000 likes, beleza galera? Vamos ver se realmente funciona aí, tá galera? Vamos ver se realmente funciona Eu vou fazer o seguinte aqui ó Toma aqui ó, 71 de vida E se a gente morrer no espinho? O que que acontece galera, se a gente morrer no espinho? Será que a gente de repente pode ir lá, de repente ver se dá certo o bug ou não galera? O problema é que se a gente não morrer ali O que que vai acontecer? Esse que é o grande detalhe Se a gente não morrer, se não falhar ali, a gente vai voltar com a vida cheia E aqui vai tá complicado galera, vai tá complicado Beleza Toma com 68 de vidas aí De... Eu esqueci o nome que dá ali né? Lá em cima é vida ali Esqueci o nome que dá Vamos lá, esqueci o nome que dá Vamos ver se a gente consegue morrer de fome aqui ó galera Porque aí é carne de pescoço mesmo Vamos passar por aqui, beleza? Vamos ganhar mais uma espetada aqui ó galera 10 de vida Será que o nosso corpo caiu aqui? Vamos ver galera, vamos ver Morri Morri, fiz o teste aqui Desse jeito, fiz diferente do que ele falou Ele falou que era pra morrer de fome Eu morri desse jeito aqui Vamos apertar o reviver aqui, beleza? E a gente vai lá no nosso corpo tá? Vamos ver se vai funcionar dessa forma Se não funcionar dessa forma Eu vou continuar a gravação Vou pegar o corpo lá E quando tiver quase morrendo de fome ali eu volto tá? Então vamos lá, vamos esperar o jogo abrir aqui ó O jogo abriu, nós estamos peladão aqui ó galera Vamos ver se realmente funciona essa parada aqui Vamos direto aqui Vamos entrar aqui na paradinha aqui, beleza? Show Isso aí garoto Isso aí E vamos que vamos que aqui a gente é carne de pescoço mesmo A gente não tem erro, não tem caô Vamos lá galera, vamos lá Vamos ver como ficou essa parada aqui Vamos ver aqui ó galera Olha isso aqui Jesus Cristo galera Funcionou galera Olha isso aqui Olha isso aqui A gente pega todos os recursos que nós temos aqui Olha isso galera É top mesmo Vamos pegar aqui, vamos equipar aqui Vamos equipar com a mochila Vamos equipar aqui essa parada aqui Full Vamos chapéu full Calça full E o colete, não tem colete full não Não tem colete full, tá? O colete full tá aqui Boné full Boné full E eu acho que a gente tá full aqui galera Vamos ver aqui gente Não, falta sapato Falta sapato galera, ó Falta sapato full Vamos jogar pra lá as paradas lá galera Ele falou que não é pra tirar todos os itens daqui Vamos deixar aqui Show de bola Caraca o maluco mitou O maluco mitou Olha isso aqui Vamos deixar esses dois aqui Rapaz Que que é isso? É mentira essa parada Galera Eu vou fazer um montão de cofre Se ligou na estratégia galera? Vamos fazer cofre aqui nessa parada aqui cara Vamos fazer cofre porque a gente Ha 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 moleque Que que é isso cara? É top demais mesmo rapaz Fiquei bobo agora Fiquei bobo Vamos jogar, vamos jogar Vamos jogar lá pro cofre lá galera O corpo tá ali, vamos jogar Olha isso galera Dá pra jogar pro corpo cara Muito top mesmo Tá de parabéns Mitou agora O inscrito mitou galera O inscrito mitou Que que é isso? Eu vou dar pra vocês fazerem vários cofres aí Olha isso galera 5, 10, 20 25 Ó 10, 20 25 30 35 40 45 Rapaz Galera Vamos ver se vai Vamos ver se Se realmente dá em todos os espaços Tem isso também Vamos fazer o teste aqui galera Vamos fazer o teste aqui Pra gente ver se Se realmente Essa parada aqui Pô Não quer ir galera Não quer ir Por que não quer ir? Ah tá Beleza Show Olha isso aqui Porra que botinha safada hein cara Que botinha safada Galera Dá sim Galera Dá sim Top demais Cara Top demais Nem vou até lá embaixo Ó Ó Vamos pra cá Beleza Ó Ó galera Ah meu Deus do céu Show de bola Fizemos um cofre De 60 Vamos ver aqui Qual o máximo aqui galera Qual o máximo O máximo que nós temos aqui Ó É esse aqui ó 35 unidades Vamos ver se tem outro aqui Pior que esse ó Aqui é a mochila Vamos ver esse cofre aqui Esse aqui não diz O máximo é aquele ali Galera muito top galera Muito top mesmo Como é que a gente tá aqui Vamos invadir uma pedreira Dessa daí comum aí galera Porque eu preciso de Vamos por aqui mesmo Vamos por aqui mesmo Que a gente tá com Que a gente tá com Essas paradinhas aqui ó Já tamo cacatando aqui Vamos com tudo ali galera Vamos pegar nossa moto Vamos fazer um game Galera Tô bobo aqui ó O inscrito mitou Tá de parabéns Show de bola Galera Tô com as paradas aqui Tá galera Porra ia gravar um vídeo Top pra vocês aí Mas Ele me mandou esse vídeo aqui Eu achei que eu tinha que trazer Pra vocês com urgência Cara Muito top mesmo Valeu mesmo Show de bola Vamos lá galera Vamos Na floresta Aqui tá o navio Aqui o navio Que eu postei o vídeo Galera eu postei uma estratégia Muito épica no navio Tá pra vocês hein Vamos lá Vamos pegar essa Floresta aqui galera Só pra gente fazer uma Uma brincadeirazinha aqui Rapidão tá galera Pra gente poder farmar Aquela armadeira Eu vou limpar toda ela E depois vou deixar farmando A armadeira ali Porque a gente precisa Construir a nossa base Da Fortaleza tá galera O vídeo da Fortaleza Sempre bate mais de 10k Sempre tá subindo Ele sobe lentamente Mas vai subindo de boa Galera Eu quero muito like nesse vídeo Cara Muito like mesmo Porque É carne de pescoço mesmo Show de bola galera Show de bola Vamos pegar aqui a armadeirinha aqui Beleza Pra gente poder fazer A nossa armadirinha aqui Pegar as paradas todinha aqui Vamos pegar as frutinhas aqui Vamos que vamos galera Vamos pra meiuca mesmo Que Porra aqui mano Aqui tem o zumbi que vier aqui A gente tem que sapecar Cara O zumbi que vier aqui A gente sapeca aqui Show Já era Já era o rápido Já era o rápido galera Ô moleque Já caiu aqui pra gente Pega esse zumbi logo aí Beleza Top Ih moleque Já tem até baú Pra gente aqui Tem até baú Pra gente aqui Vamos ver se tem coisa boa Pra gente A gente vai farmar Essa floresta todinha aqui Galera Vamos farmar Essa floresta todinha aqui Vai ficar bonito Aqui ó Pega outro baúzinho aqui Show Pega essas plantinhas aí Ah moleque Que que é isso cara Eu vou fazer de novo Vocês vão ver Eu vou fazer vários cofres Cara Vou fazer vários cofres E vou morrer Em locais diferentes ali Beleza Que o corpo vai ficar ligado ali E você vai jogando as paradas pra ali Vamos ver se até a próxima atualização O corpo vai tá ali né galera Porque tem isso também Você pode botar do lado de fora da Da sua Da sua casa Quem sabe né galera Quem sabe que tem um baú aqui ó Tá vendo ali ó Ah não Eu já peguei aquele ali Já peguei aquele ali Vamos lá Show Caraca Deu uma banda nele cara Deu uma banda nele Vamos lá Vamos com tudo aqui galera Que que é isso rapaz Quem gostou do vídeo Bate palma Bate palma Hashtag malandro top Põe aí Hashtag top galera Põe hashtag top Vamos pegar esse zumbi todinho aqui galera É muito zumbi cara É muito zumbi aqui Tô gastando a catana todinha aqui cara Aqui dá até pra ir com a mão né galera Vocês já viram que o tubarão Até foi com a mão nessa parada aqui Show de bola Vamos lá Pegou 100% aqui Pra que esse zumbi aqui Bacilão aqui Sapeca Ih rapaz Deu rápido Vamos pegar aqui A paradinha aqui Cordinha né Cordinha Cordinha Vamos pegar esse outro aqui Logo de cara aqui Enquanto o período Tá vendo Na nossa direção lá Pega aí Show isso Larga um corda Larga um corda Beleza show Nem encostou na gente Paninha aí Beleza Tem uns zumbi lá em cima Ah não é o X Ah não é o X Que eu esqueci de pegar lá Beleza Chuve bola Tem pedra aqui Ó galera E agora a gente vai sapecar geral aqui galera Geral Rapaz Que bug louco Que bug louco É verdade Não é mito Não é mito Vamos lá Vamos lá Pega essa mochila aqui Já pegamos Beleza Show Vamos ver se tem mais caixote ali galera Vamos ver se tem mais caixote ali Show Já era Já deu uma banda ali Que aqui a gente é É cruel A gente é cruel Beleza Arrancamos o cucurucu dele galera Arrancamos o cucurucu dele Pega aí Vamos fazer a A machadinha aqui galera Vamos fazer a machadinha aqui A machadinha não dava fazer não Tem que pegar pedra Nós temos que roubar a pedrinha aqui Ó galera E olha lá Ah não Aí não filho Aí não Pega a pedra aí Show Pega aí Ah tem as paradinhas aqui ó Show de bola Tem a picaeta Tem a tocha Tem essas paradas aqui Vamos farmar Tudo que tem direito aqui galera Tudo que tem direito aqui Vamos lá Vamos com tudo aqui A parada não vou farmar não Valeu galera Vou deixar na automática aqui Enquanto eu vou conversando com vocês Galera Eu fiquei bobo Na moral Eu fiquei bobo Eu vou fazer vários cofres desse tipo Cara Que isso Aprenda a fazer Acho que eu não vou nem botar mito ou verdade Cara Vou colocar Aprenda a fazer Cofre Com 60 espaços Para seus Para armas Ah vou fazer isso galera Vou fazer isso Vou dar uma loprada Galera Eu achei muito louco Muito louco mesmo Que isso Cara Eu achei muito top Quebrou já Que isso Já quebrou uma machadinha Vamos produzir aqui Uma machadinha aqui Nós estamos sinistrão Boladão Tem um zumbi ali Vamos ver o que ele vai fazer com o zumbi Caraca Fiquei bobo agora galera Fiquei bobo mesmo Deixa no comentário de vocês O que vocês acharam aí Se deu certo Para vocês aí Valeu É de extrema importância aí Porque tudo de bom Eu trago para vocês Valeu Tudo de bom Eu trago para vocês E vamos que vamos Vamos que vamos Já voou a cabeça do zumbi ali Rapaz Top demais Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tomo junto Abração Fui